E quem sabe o preço de nada, quem sabe o preço de nada, saudade tem preço, saudade tem preço Se paga o preço de tudo, se paga o preço de tudo por aqui, não soga nem galhos, nem amor, nem de ordem, vai vendo, vai vendo Eu sempre acreditei que a qualquer hora eu pudesse lhe deixar E pensei que sem você não poderia nunca me queixar Mas quando fiquei sem me ver, então é que eu pude entender E não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você Agora que você de novo está comigo eu posso até dizer Que foi tão grande o castigo, mas me fez enfim compreender O erro que eu cometi Sofrendo porém aprendi E não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você Então é isso... Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você Obrigado.